Nós estamos em novembro. Novembro é o mês destinado à prevenção do câncer de próstata. A nossa equipe preparou uma reportagem para você entender a importância do diagnóstico precoce para a cura da doença. Vamos assistir comigo. Marcelo Giuliani descobriu câncer de próstata aos 55 anos de idade. A doença foi detectada quando procurou um médico para fazer um check-up de rotina. Hoje, seis anos depois da cirurgia, ele está saudável e faz questão de divulgar a campanha Novembro Azul. Eu não tive mais nada. Eu gosto sempre de ressaltar isso, graças a um diagnóstico precoce. Que diagnosticou no início, foi possível fazer uma cirurgia, a retirada total da próstata e hoje não ficou sequela nenhuma. Eu levo vida normal. O único detalhe é que a cada seis meses eu tenho que procurar o meu médico, repetir os exames, para verificar e para deixar tudo tranquilo. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve esse tumor. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos por causa da doença, segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Esta associação civil de caráter beneficente auxilia pacientes em processo terapêutico de combate à doença. Antes da pandemia, a Casa Betânia acolhia pessoas que moram em outras cidades que fazem o tratamento contra o câncer pelo menos cinco dias por semana. Mas, como os quartos são coletivos, eles precisaram mudar o formato. Eram cinco refeições, permaneciam na casa, dormiam. Veio a pandemia, infelizmente não podemos, esse acolhimento, ele ficou resumido. Aí bolamos o lanche solidário. Eles vêm, pegam o lanche deles e voltam, retornam para a sua residência. Esse lanche, ele é composto de uma fruta, um sanduíche, uma chocolatada, uma água de coco e um pacotinho de biscoito, entendeu? Para dar o reforço para eles, porque eles não têm condições, né? O projeto Lanche Solidário é realizado desde maio de 2020. Já foram 32 mil lanches entregues, cerca de 2 mil por mês. A pessoa já faz um tratamento pesado, né? E sem esse alimentar, quase não vai ter efeito esse tratamento. Então, acho que esse lanche ajuda muito, muito. E eles sempre agradecendo, né? Gente, se não tivesse esse lanche, o que seria da gente? Graças a Deus, nós temos esse lanche aí, né? Com a ajuda dos doadores, porque a gente vive de doação. Uma forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 50 anos devem ir ao urologista para conversar sobre os exames que permitem a localização de nódulos suspeitos. O câncer de próstata, ele é muito frequente. Estima-se que 65 mil casos novos por ano vão ocorrer. Como ele não dá sintoma numa fase que ele tem a maior chance de cura, dada a alta incidência e essa questão da falta de sintomas, isso justifica uma busca ativa. Se houver um histórico familiar muito forte, mais de dois parentes que tiveram câncer de próstata antes de 65 anos, isso coloca determinada pessoa num grupo de maior risco. Então, ele deveria procurar fazer a sua busca ativa a partir dos 45 anos. De acordo com o médico, já foi comprovado que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, como também de outras doenças crônicas. Nesse sentido, outros hábitos saudáveis também são recomendados. O câncer de próstata, na maioria das vezes, tem evolução lenta. Então, ele permite que a pessoa tenha bastante tempo ao longo de sua vida de fazer esse diagnóstico de uma forma precoce, onde a chance de cura é maior. Mas eu queria destacar também que outras doenças que afetam os homens na faixa etária do câncer de próstata matam muito mais que o câncer de próstata. Então, é o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto. O homem também deve estar atento para isso. Então, a saúde do homem em geral não é só o câncer de próstata, mas também se mover, perder esse medo de ir ao médico e cuidar de outras coisas que também contribuem com a mortalidade para os homens especificamente. Se espelhem nas suas esposas, nas suas mulheres, nas suas namoradas. Façam exames periodicamente. As mulheres fazem isso, cara. O homem, eu costumo dizer que é com relação ao exame de próstata. É o machismo e o complexo de super-homem. Porque ele acha que ele não vai ficar doente, ele não precisa de médico. A gente tem que vencer isso, cara. Se você procurar o médico, fizer um check-up uma vez por ano, detecta qualquer tipo de problema. E você vai ser tratado, não vai ter problema, não vai ter sequela. Muitas doenças e muitas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos esse hábito de fazer exames periodicamente.